No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma alternativa ao PFSense, que é o OPN Sense, um firewall que tem as mesmas características do PFSense. E eu vou mostrar agora a instalação e depois um pequeno review ali da interface web dele. Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novas notificações e aperta aí o botão Hypar pra ajudar aqui o canal. E aqui eu acabei de iniciar o nosso OPN Sense. E pronto, uma coisa que eu não falei, esse servidor aqui ele tem duas placas de rede, uma para a UAN e uma para a LAN. Então estão aqui, estão pegando ali as configurações aqui que eu deixei tudo certinho. E também quem não sabe fazer o pendrive bootável, eu vou deixar no card aí acima o vídeo que eu fiz de como fazer o pendrive bootável e para você iniciar aqui a instalação. E na descrição aqui abaixo eu vou deixar o link para download do OPN Sense, para você baixar aí o seu firewall. Feito tudo isso, você vai iniciar, ele vai carregar até chegar nessa tela aqui. E aí você vai digitar aqui, por padrão, usuário é root, você dá um enter e a senha é OPN Sense. E aí você dá um enter e pronto, ele vai entrar aqui para você começar a fazer aqui a instalação. E ele vai entrar nessa tela aqui, onde você pode fazer várias configurações, como mexer na interface de rede ali, configurar o IP, resetar a senha do root, fazer várias coisas ali, como reiniciar aqui o sistema, desligar, fazer aqui algumas restaurações. Se você já tiver aí o OPN Sense já instalado em outro lugar, você consegue restaurar ele aqui. Então aqui nós vamos pressionar o botão 8, a gente quer instalar ele e vai pressionar enter. Ok, chegamos aqui e agora nós temos que dar um comando aqui para conseguir fazer essa instalação. E o comando aqui é o seguinte, você vai digitar OPN Sense, espaço, espaço, ele vai aparecer ali todas as opções que ele tem, mas nós vamos nessa daqui, Installer. E aí é só apertar enter e ele vai entrar nessa tela aqui. Aqui por padrão, o teclado é americano, sem o C cedilha. Então se você quiser configurar um teclado aí que seja a BNT2 com C cedilha, aí você vai vir aqui nas opções aqui, ó, tá vendo? Brazilian Ascent Case. Aí você vai pressionar aqui o espaço, vai marcar ela ali e depois clica em Select ali e ele vai selecionar. Aqui você pode testar, o Game Map está alterado ali para Brasil. Se o seu for o americano, pode deixar o padrão. Dão enter, selecionou e agora aqui você tem a instalação do sistema de arquivos. Qual que você quer? Instalar ZFS, UFS, tem outros modos aqui, importar configuração, password, forçar o reboot. Eu vou na primeira opção que ele tem aqui, ó, ZFS, GPT, UEFI e vou dar um enter. E ele vai começar aqui a fazer o processo. Agora ele está perguntando para mim aqui o disco. Se eu tenho algum disco aqui em redundância, em RAID, por exemplo, RAID 0, RAID 1. Mas eu não tenho, eu tenho apenas um disco aqui. Então eu vou deixar na primeira opção, strip, sem redundância. E dou um enter. Agora eu tenho aqui o meu disco, que é o meu HD. E aí eu vou selecionar, é só tenho um. Se eu tivesse mais do que um, ele ia aparecer listado aqui para mim qual que eu gostaria de instalar. Então eu selecionei ele, eu vou dar um espaço para selecionar. E aqui no OK eu aperto enter. Pronto, fiz isso. Agora ele me dá uma tela aqui que vai estar dizendo que ele vai destruir tudo que tiver aqui nesse HD de dados. E eu quero fazer isso. Eu não preciso copiar nada que tenha nele. Então eu vou fazer isso, jogar para o Yes e pressionar enter. Então agora ele vai iniciar aqui a instalação do nosso OpenSense. Vamos aguardar e já já eu volto. Finalizou aqui a instalação e agora ele está perguntando aqui para mim se eu quero aproveitar e trocar a senha padrão do root. E lógico que eu quero, então eu vou deixar selecionada essa opção, pressionar enter. E agora aqui eu vou colocar a nova senha do meu root, que vai ser uma outra aqui minha. Aqui eu clico em OK. Aqui eu vou repetir a mesma senha para confirmar. OK novamente. E a senha do root foi alterada. Então agora eu estou mais seguro aqui com a minha senha, sem ser a senha padrão. E pronto, voltou aqui, agora eu vou colocar para baixo, complete, install, exit e reboot. Então agora eu vou dar um OK e ele vai reiniciar aqui o nosso faro OpenSense. Dão enter. Aqui ele vai ficar uns segundos aqui, só aguardar e ele já vai reiniciar. E depois de reiniciar, ele vai cair nessa tela aqui, só que ele está subindo a partir do disco. E depois de carregar tudo, ele vai te dar ali LAN e WAN. A LAN ele vai dar o IP padrão, 192.168.1.1 e vai pegar o IP da minha rede LAN. Aí você vai colocar aqui root e vai colocar a senha que você colocou lá na instalação, lembra? Então é essa daqui. Eu vou colocar minha senha aqui, coloquei e pronto. Agora eu tenho todo o acesso aqui de setar um IP, resetar a senha do root por aqui, resetar para o padrão de fábrica. Aqui o número 5 ali, power, eu posso desligar, reboot system, posso reiniciar, dar ping, entrar no shell. Mas agora a gente vai completar a instalação entrando no gerenciador via web dele. Vamos lá. E aqui agora eu estou no Windows, mas eu também poderia estar no Linux, qualquer desktop Linux aí, como Ubuntu que eu utilizo, Linux Mint e entre outros. Você vai abrir aqui o navegador, maximiza ele aqui e vai digitar aqui, HTTPS, 2 pontos, barra, barra, 192.168.1.1. E dá um enter, ele vai cair essa tela aqui. Você vem aqui em avançado e aqui iniciar. E aí aparece aqui para você o OpenSense. E aqui você vai digitar root e a senha que você colocou ali na instalação. Clica em login e ele já cai aqui na dashboard aqui do nosso OpenSense. Olha só que bacana que ele está. E ele vai dar aqui para você configurar algumas coisas. Vou dar um next. Aqui você pode mudar o nome aqui do seu firewall, OpenSense. Eu posso deixar aqui, por exemplo, z1t sp01fw01 para eu identificar que esse aqui é um firewall aqui da minha rede. Aqui eu posso colocar meu domínio, z1t.intra. A linguagem eu posso configurar aqui, vou colocar português Brasil. Aqui você já deixa o primário DNS. Vou colocar aqui, 208.67.222.222. E aqui o secundário eu vou colocar 208.67.220.220. Aqui no DNS você pode colocar o que você achar melhor. Eu gosto de usar esses daqui. Aqui, essa opção, ele está falando que ele vai sobrescrever com os DNS que vão ser pegos ali do seu modem. Então desmarca para você falar que você quer utilizar esses DNS aqui. Senão ele vai usar o do seu provedor. Aqui também você tem o... Para ele resolver, deixar habilitado. Vou deixar aqui não aqui. E vou clicar aqui em next. Aqui você pode colocar um servidor NTP brasileiro, por exemplo. Mas aqui eu vou deixar o jeito que está. Aqui em time zone, você tem aqui ETC, UTC. Mas você pode colocar aqui América. Quer ver? No meu caso aqui, é América, São Paulo. Deixa eu procurar ela aqui. E aqui, América, São Paulo. Configurado. Clico aqui em next. Aqui ele está perguntando se a UAN vai ser pego IP via DHCP. No meu caso aqui, sim. Mas se você tiver, por exemplo, com uma vivo. Aí você vai ter que colocar PPOE. E vai configurar aqui o usuário e a senha deles. Que é internet, arroba internet. E a senha internet. Mais ou menos essas são as senhas padrões deles lá. Colocou, dá próximo e vai embora. Agora, se você estiver usando a NET, por exemplo. Aí você deixa via DHCP. Ou se tiver algum link aí estático. Aí você configura tudo certinho aqui o seu link. No meu caso aqui, eu vou deixar via DHCP. Que é a UAN. E aqui você tem essa opção. Aqui você tem, está vendo que ele é uma RFC. Que ele vai bloquear aqui alguns IPs. Se você estiver utilizando para teste no VirtualBox. Ou então no VMware Workstation Pro. Você desmarca essa opção e essa opção. Está desmarcado aqui para você fazer os seus testes. Agora, quando você estiver utilizando aí em uma empresa, no escritório. Na vida real. Aí você deixa marcado isso daqui, tá bom? Aqui vamos em próximo. Aqui a configuração da minha LAN. Aqui na minha LAN, se eu quiser mudar. Geralmente o pessoal deixa aqui 254, por exemplo. Mas eu vou deixar o padrão, que é o final 1. E aqui a máscara de subrede. Eu vou deixar 24. Tem várias aqui. Mas eu poderia deixar uma outra. Dependendo das configurações da sua rede, tá bom? Aqui eu vou clicar em próximo. E aqui eu já setei uma senha aqui para o meu root. Se eu não tivesse setado ela, aí eu colocaria agora. Mas eu já setei, então é só clicar em próximo. E aqui recarregar. Ele vai fazer um reload aqui das configurações. Ele vai aplicar, vai configurar tudo certinho aqui para você. E pronto. Configuração da inicialização finalizada. Então agora você pode ver aqui o painel. Vocês viram já aqui. Ele já traduziu aqui para o português. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam aqui dessa dashboard aqui. Olha só aqui as configurações. LAN, WAN, tá? Isso aqui você pode dar uma customizada também depois. Consumo de memória. Consumo do disco, ó. Muito bacana. O nome, tá? Ó, versão. Tudo aqui. Aí você tem aqui a licença, senha e sair. Então aqui você tem o relatório. Você tem integridade, insight, netflow, configurações aqui. Tem tráfego, um bond dns. Tem sistema, ó. Acesso. Aí você tem usuários, grupos, servidores, testador. É, acesso, usuário, né? Você tem tudo isso. Aí você tem aqui configurações, ó. Backup. Você pode fazer backup do seu firewall. Padrões, histórico. Histórico. Aí você tem firewall. Status do firewall. Configurações aqui. Você pode fazer, ó. Status, configurações, changelog, atualização, plugin, pacote. Muita coisa aqui, tá vendo? O que você pode fazer. Deixa eu ver aqui em plugin. Ó, vários plugins aqui que você pode adicionar aí. Pra deixar ele mais tunado aqui, esse firewall. Aí você tem, deixa eu ver aqui. É firmware, né? Aqui é firmware. Gateway, configurações. Tá tudo aqui, ó. As configurações da sua placa de rede, ó. Se você quiser mudar. Grupo. Arquivos de registro. Alta disponibilidade, ó. Configurações. Status. Rotas. Configuração da rota. Status da rota. Ó. Tá tudo aqui. Você tem aqui configurações. Administração. Chrome. Pra você agendar. Tem aqui geral. Tem aqui registro de evento. Diversos. Aí você tem certificados, ó. Você pode configurar. Tudo ele aí. Assistente. Arquivo de registro. Auditoria. Olha só. Várias coisas aqui. Interface web. Tem diagnóstico, ó. Também tem autoridade aqui. Serviços. Estatísticas. Esse é o sistema. Você tem interfaces. Aí você tem a sua placa LAN. Ó. Como que ela tá configurada. E você pode mexer se você precisar. A WAN. Tá tudo aqui. Atribuições. Visão geral. Da sua placa. Configurações. Você tem essa outra configuração. IP virtuais. Configurações. Status. Sem fio. Dispositivos. Olha. É muita configuração aqui nesse Open Sense. Tem aqui, ó. Pacote. Os outros pacotes. Ó. VLAN. Pode configurar tudo por aqui. Interfaces. Aí você tem o firewall. Tem apelidos. Tem automation. Filtro. Source Net. Categorias. Grupos. NAT. Tudo aqui, ó. Encaminhar. Encaminhamento de porta. Que você pode fazer. É tudo por aqui, ó. Saída. NAT 6. Regras. Ó. Regras do seu firewall aí. Que você pode fazer. LAN. Loopback. WAN. Moderador. Pipes. Ó. Regras aqui também. Configurações. Avançados. É muita coisa aqui, tá? Muita coisa mesmo. Horário, tá? Daí você tem aqui a VPN. Você tem aqui IPsec. Que tem todas essas configurações aqui do IPsec. Open VPN. Aí você tem aqui Open VPN interfaces. Servers. Clientes. Substituto. Exportar clientes. Status. Ó. Muita coisa mesmo. Opa. Aqui, ó. Tem o WireGuard. Interfaces. Vizinhos. Peers. Status. Muita coisa, tá? Serviços. Ó. Captive Portal. DHCP Relay. DNS Mask. Detecção de intrusos. Ó. É muita coisa. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam. Dessa alternativa aqui ao PF Sense. Tem aqui energia, ó. Você pode reiniciar, desligar. E tem aqui ajuda. Esse aqui é o Open Sense. Ó. E aqui você tem o painel que eu mostrei. Que ainda dá pra configurar. Aqui eu vou fechar e desligar aqui o meu PC. Então, pessoal. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Vocês viram aí essa alternativa ao PF Sense. Que é o Open Sense. E ele tem muitos recursos aqui. Pra você configurar aí no seu faro. Pra compartilhar a internet. Fazer um servidor de VPN. E muitas outras funções. Já deixa seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo.